3 Ei, Jorginho! É mais uma do André! Cê acredita? Este André é um terrorista É um especialista Olha o que ele faz É imbrudar os ovos da Páscoa Este André é um terrorista É um especialista Olha o que ele faz É imbrudar os ovos da Páscoa Olha o que ele faz É imbrudar os ovos da Páscoa É muito inteligente Não brinque com ele não É muito poderoso Não chegue perto dele Olha o André O que ele faz É imbrudar os ovos da Páscoa É Quando eu mexo nos ovos da Páscoa Quando eu mexo nos ovos da Páscoa É Quando eu mexo nos ovos da Páscoa É Quando eu mexo nos ovos da Páscoa É Áscula Áscula Ótimo! Este é um terrorista, é um terrorista Olha o que ele faz, é imbredoso, a luz da Páscoa Este é um terrorista, é um terrorista Olha o que ele faz, é imbredoso, a luz da Páscoa Olha o que ele faz, é imbredoso, a luz da Páscoa É muito inteligente, não brinca com ele É tudo doce, não chega perto dele Olha o André Quanto ele mexe, que são a luz da Páscoa Quanto eu coloco nos ovos da Páscoa Quanto eu coloco nos ovos da Páscoa Quanto eu mexo nos ovos da Páscoa Asco, 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 asco Quanto eu coloco nos ovos da Páscoa Quanto eu coloco nos ovos da Páscoa Quanto eu mexo nos ovos da Páscoa Asco, 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 asco Tchau, tchau